No game vem aí uma prova Agora, ô diretora Os homens, os homens vão estar em vantagem nessa prova Porque eles vão dar banho de espuma na moça? Ué, porque o rapaz tem mais área por metro quadrado a ser consumida, não é? Então é isso que eu ia falar mesmo, tadinha das meninas Que os marmões tem que cobrir É o banho de espuma, Brasil Muito bem Ô, Gustavo, vem cá, Gustavo Ellen, vem cá, Ellen Como eu sou um cara justo Você vai dar banho de espuma na moça É, queria que você desse banho de espuma no cara É o tamanho do cara, é, não é? E como você é um cara forte Isso é porque você aprontou aquilo comigo, eu sou rancoroso Não, eu tava aqui pensando, eu tô falando sério agora Vem cá, vem cá, eu tô falando sério Não, eu tô falando sério, vem cá O Gustavo, eu tô falando o seguinte Seria injusto elas cobrirem essa área toda Com a força física delas E injusto você, com esse corpão, cobrir um corpinho desse aqui Então tinha que ser duas mulheres aqui Tinha que ser quantas? Duas mulheres E elas ficam com uma? Quem quer tomar banho de espuma? Aê, alô! Duas mulheres, pronto Acabou, olha Quem quer tomar banho de espuma? O cabelo de espuma é brincadeira, né? Você, vem cá, você Quem quer? Vem cá, você Vai tomar banho de espuma Não me leva a mal, mas... Fala, fala Espuma e honra Não, ele vai gostar, ele vai ficar do meu lado Ele vai ficar Vem cá, você, do meu lado Fiquem aqui as duas Isso, aqui, pronto Ué, você falou duas! Não, peraí Peraí Você falou, eu troco ele Tem que ser duas mulheres Uma, duas Entendeu? Vai sentar É lógico Ele veio confundir, obrigado, obrigado Ele veio para me confundir Peraí, você que tá sacaneando o Gustavo aqui Hoje, hoje eles armaram Vocês que armaram ele pra fazer isso Vocês que armaram Presta atenção Não é justo Vocês vão ter um minuto Um minuto, um minuto Atenção os dois É do pescoço pra baixo, tá? Não, daqui pra cima Eu vou tirar pontos Ele tá aqui pra baixo Quem cobrir mais a pessoa Em um minuto Eu vou dar cem pontos Estão prontos? Eu vou tirar Eu sou tão teu amigo Que eu vou te lembrar Que você tá com o microfone na mão Vai Esse cara veio pra chorar hoje, viu? Ele chora Ó Chora não A vida é assim mesmo Titio te ama Titio adora você Chora não Chora não Chora não Chora não Por que que tá chorando Titio? O Titio te ama Atenção Tempo! Agora, agora Agora Tem que cobrir Toda a área Do pescoço pra baixo Quem cobrir mais a área Vai ganhar cem pontos Ih, ela tá muito desonada Ela encheu a barriga Esqueceu o cara Ele tá indo bem Melhor Tá melhor Tá ganhando Ó Foi no reclame Ó Ó No reclame Ele tá ganhando Ó Do pescoço pra baixo Agora ela passou na frente Ó Ele deu uma perdida de tempo Ele não sei porquê Agora empatou Agora empatou Acompanhe o tempo você 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, parou! Muito bem Pelo amor de Deus Não escorreguem aqui Você pode se cuidar Deixa eu deixar de frente Pra que todo o Brasil veja Quem levou Mostra o rapaz com a alma Ponto para os rapazes Ponto! Seu pedido Seu pedido Eu tenho que Eu ainda tenho que aguentar Essas coisas aqui no programa Ainda tenho que aguentar Essas coisas Que coisa A Paloma e o Michel São os modelos Que tomam Tomar banho de graça Assim na Cacau Que pau não Obrigado, mineiros Cuidado pra não escorregar Cuidado pra não escorregar Não, peraí Agora vem a má notícia Quem fez a bagunça Que limpa Por favor Dá um jeitinho aqui Dá um jeitinho aqui, gente Dá um jeitinho Deixa eu ver Os meninos com sete As meninas também? Jogo empatado Sete centos A sete centos Os meninos com sete centos